Vamos filmar. Pergou, já? Já, seu boiol. Vai para a câmera, viado. Adivinha. Liga para ele lá, está ali. Pode ligar para ele que eu vou mudar a câmera, certo? É só o dono mesmo, Paulinho. Não, não precisa acelerar, não. Poxa, ele caiu com a moto. Ele deu uma esgoelada na moto. Filma, você, mozinho. Solta o cabelo, por favor. Não, não precisa acelerar. Não, não precisa acelerar. Não, não precisa acelerar. É a moto, sai muito fumaça. Paulinho! Sai muito fumaça mesmo. Aqui não pega, não. Está muito longe. Você achou uma coisa aqui. Olha para cá. Passa devagar, seu bosta. Passa devagar, senão não dá para filmar você, não. Passa devagar, vai. Passa devagar, vai. Eu coloco o segundo na moto, sem acelerar. Vem andando, vem. Vai para a câmera, Thali. Você quer ser? Você quer ser modelo? Como é que você anda assim, olha para a câmera? Eu não sei. Eu não. Sou procurado da polícia. Pode apertar ele mesmo todo o que você pegou. Pode apertar mesmo todo o que você pegou.